Já são duas semanas de buscas, angústia e sofrimento. Caluã Guilherme Bonetti de Lima saiu de casa no dia 16 de janeiro e até o momento não foi encontrado. Ele tem 34 anos, foi visto pela última vez em um bar, na avenida Rio Grande do Norte. Os pais estão desesperados por notícias que levem ao paradeiro do filho. Fica ruim, porque a gente sofre, né? Afinal de contas, 34 de idade que ele tem é complicado. A gente tem que pegar uma notícia verdadeira, para a gente poder ir atrás. Ligar para a gente, falar, não, o filho da senhora está em tal lugar. Mas dê uma notícia para a gente que seja realmente verdade. Não fica, um fala uma coisa, outro fala outra e você fica doido. Você não sabe a informação que é, se é certo. Se não é, tem gente que falou que ele viu ele passando ainda aqui para o D. Pedro I, de que estava indo para lá. Mas a gente não sabe, a gente não viu. No bar onde ele foi visto pela última vez, deixou o estabelecimento entre 22 e 23 horas. Ninguém soube informar como e com quem. O proprietário do local contou à nossa equipe que ele chegou sozinho. Ficou alguns minutos sentado em uma mesa bebendo com amigos e saiu. Caluã não pagou a cerveja que consumiu. A conta foi quitada por um colega. Desde então, informações chegaram à família. Mas nenhuma delas levou à localização do rapaz. O mesmo contato lá na mecânica de Promata. O meu contato também. Enfim, nós estamos aguardando o que ter e vier. E se ele estiver bem, ele liga para a gente, pede para alguém ligar, para a gente, para falar onde está, se ele não puder vir, falar que a gente vai lá buscar ele. A Polícia Civil investiga o caso. Qualquer informação que auxilie nas buscas pode ser repassada via 197 ou para a Polícia Militar 190. O contato da família também está à disposição. 44-999-83-8044 ou 3622-4766. E aí